Ah, o carnaval! Mil irão para o bloquinho à tua frente Dez mil irão para a fazenda à tua esquerda Cem mil irão para a praia à tua direita Mas tu não ficarás sozinho, porque eu estou aqui Salve, salve meus amigos e minhas amigas Sejam muito bem-vindos a mais este vídeo Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Que vocês estejam Eu sou Matheus Medezes, esse é o Machado do Poder Galera, sabadão de carnaval Estamos firme e forte aqui com certeza E vocês já sabem o que temos para hoje Na verdade, temos um unboxing delicioso Então você não vai parar lá para destruir o mundo Nem o unboxing e nem o carnaval E você vem para cá Galera, hoje é dia de unboxing aí da Anime Lute Então vamos ver que belezinhas vieram para a gente Estilete do Poder sem preguiça Porque é numa só e eu já estou ansioso Vá, pô, pode ir dormindo e ver seu trabalho Foi feito com excelência Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Que eu estou ansioso Estou bem empolgado nesse sábado Apesar de ainda estar frio e chuvoso lá fora Mas eu adoro Então bora lá, hora do print Galera, vamos, 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 vamos Vamos ver, vamos ver Peraí, 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 peraí Mas eu me bato toda vez Um, dois, três e Cheira de caixa E galera, o primeiro item que nós temos É o outro pin da coleção Temos aí o quarto pin da coleção E esse é o pin da esperança Que pertence ao TK Do Digimon Lembrando que esta É a Anime Lute número 7 E marca uma mudança aí na Anime Lute Teremos menos itens, mas com muito mais qualidade Então vamos ver, né Eu estou ansioso para ver o resto Então saca só Aí galera, o pin da esperança Aí do TK Então, mais um para a nossa coleção Ai, que agonia Vontade de completar todos Continuando, o próximo item que nós temos Galera, é a camisa Temos uma camisa Então vamos lá Vai para lá Temos uma camisa preta Temos uma camisa Nerd Universo Hum, cheirinho de roupa nova Adoro Galera Olha essa estampa aqui Que nós temos Aqui do Digimon Temos uma estampa aí lindíssima Do Metal Greymon aí Que é a Digi-Evolução Ultimate aí Do Greymon Que antes é Angumon, né Que é o Digimon do Tai aí E ó Animal Saca só de perto isso Olha que linda Linda, linda, linda Adorei a camisa Maravilhosa E continuando Nós temos Outra camisa São duas camisas Agora na Nimi Lute Ai, meu Deus Estamos começando mês de Fevereiro De maneira lindamente Vai para lá, bebê Nossa Temos uma camisa agora Num tom mais azulado Não é preta É azul royal É blue marinho Galera Nós temos uma camisa do Pokémon aí Temos aí o Dragonite Ah, quantas vezes eu rodei pela cidade Para tentar capturar um Dragonite E não consegui Mas tudo bem Eu me capturei e zerei o jogo Me achei eu Que sou o Snorlax Um dia No meio da rua E não joguei nunca mais Zerei a vida Olha só de perto Que camisa linda Animal também Olha essa estampa Que lindo Muito bonita Muito bonita mesmo Tem até estrutura óssea Aí do nosso Dragonite Nem o Ash tem uma dessa Ele bem que queria O próximo item que nós temos Galera É um Iron Vamos lá Vamos lá Pum Pera lá E vocês vão ver Não é qualquer ar Eu vou até tapar aqui com a mãozinha Olha isso E agora Olhem este colar Temos um colar aí com cordão de couro Galera Temos um colar aí com pingente Do Digimon também Onde o Digi escolhido usa esse pingente Com o seu brasão dentro O brasão que representa aí O ponto forte da sua personalidade Agora sou um Digi escolhido completo Será que um dia teremos a Digivice Galera Olha só que coisa linda Tá lindo demais Pera aí que eu tô até Ó Pera aí Pera aí Olha aqui Lindo Ah e pra aqueles que se perguntarem Será que dá pra colocar o pin do Digimon aí Não galera Infelizmente não dá Não é uma superfície furável E se colocar o pin vai estragar A não ser que você serre o espetinho do pin e cole aqui no meio Aí dá Então Fica a dica E continuando o próximo e último item que nós temos galera É mais um elmo Dos Cavaleiros de Atena Meu Deus Pera lá Temos plástico bolha Fica aqui Vamos tirar a parte do expositor aqui Calma lá que eu vou mostrar pra vocês no detalhe Isso aqui tem que ser juntinho no detalhe Galera Olhem este elmo Do Cavaleiro de Fênix Do nosso Ick de Fênix Ave Fênix Golpe e Fantasma de Fênix Quando o Ick aparecia A gente sabia que o negócio tinha ficado sério Olha só galera Olha só Que lindo Lindo, lindo, lindo Mais um elmo pra nossa coleção aí Ai, ai E como eu disse Acabou-se O que era doce E é isso aí meus amigos e minhas amigas Espero que tenham gostado de mais este vídeo E se gostaram Não esqueçam de deixar aquele like Delicioso De se inscrever no canal De compartilhar com os amigos E também de dar a badalada do amor Pim, pim No sininho do poder Pra receber notificação de vídeos novos E como sempre Até o próximo vídeo Um grande abraço Fiquem na paz Tchau 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 Tchau